Eu te perdi, foi o fim Não aguento mais viver assim Não foi minha culpa, nem a minha intenção Peço desculpas, prometo que eu vou mudar Te peço mais uma vez, me dá uma chance aí Vem me perdoar, vai voltar pra mim Eu te perdi, foi o fim Não consigo mais sorrir Não, eu te perdi, foi o fim Não consigo mais sorrir Volta É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona Meu bem vem cá, precisamos conversar Quero que fique calada e só tente me escutar O que eu não quero é que o amor esfrie mais O que um dia planejamos não quero deixar pra trás Vem me aquecer, me deixa quente como o sol Deixa eu te amar e borra todo esse seu batom Quero te beijar como se o amanhã fosse ilusão De não poder voltar no tempo e molhar todo meu lençol É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona É assim que você faz e você se engana Coração de vagabundo também se apaixona